E a Páscoa, hein? Como é que foi? Foi boa? Meu Deus! Como diria meu amigo lá de Sif também, né? Gostasse. Gostasse da Páscoa? Ganharam muito chocolate? Pois a gente que não lude pra poder contar não, pra ver se a gente não fica sem. Mas também, né? Cem reais pra base do chocolate. Enfim, vida, né? Pois é, falando em Páscoa, vamos relembrar aqui uma treta entre Kate, William, um atraso, uma gravidez e Betinha. Vamos falar também sobre Pablo Vittar. Protagonizando um bafão aí na internet. Quer dizer, não sei se foi um bafão, porque é outra pessoa envolvida também, chata. Mas enfim, o Will Smith também ficou banido do Oscar e outras coisas. Eu acho que é isso, na verdade, né? Enfim. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, constanada e é de graça, arroba The Tretas Show. O ator Will Smith protagonizou aí nessa última cerimônia do Oscar toda aquela polêmica, o barraco do soco lá, que acabou virando até meme. O que não vira meme, né? Foi um tapa, na verdade, não foi um soco. Enfim, depois de muito ser estudado ali, analisado também pela própria academia, né? Porque ninguém sabia muito bem o que ia ser feito com essa história aí. Eles decidiram que o Will, agora ele estaria banido do Oscar e de todos os seus eventos também por 10 anos. Então, assim, ele não pode comparecer, nem virtualmente, a qualquer coisa relacionada à premiação, não só à premiação em si. Esse banimento, ele não afeta as futuras indicações ao prêmio, que o Will ainda pode receber durante esses 10 anos. Então, sendo assim, ele tá elegível à indicação e talvez possa até ganhar um prêmio novamente, como aconteceu no dia do tapa lá. Mas não vai poder ir pra cerimônia receber a estatueta publicamente, nem vai poder gravar vídeo também, como normalmente as pessoas que não podem ir, fazem. E vão fingir que ele não existe, é isso. Bota a foto dele lá, mas pronto, não vão fingir que ele não existe. A academia ainda afirmou que a postura adotada pelo Will naquela situação é um comportamento perigoso e inaceitável também. Segundo o Page Six, o Will comentou sobre essa decisão do Oscar e, com muito respeito, ele diz o seguinte, abre aspas. Eu aceito e respeito a decisão da academia, fecha aspas, mas também, né, assim, não tem muito o que fazer. Tinha, não tem, né? Assim, já aconteceu, já foi, já pedi desculpa, teve gente que entendeu, aí teve gente que repreendeu, que não entendeu nada. Agora já foi, né, minha irmã? Não tem mais o que se fazer. Agora, falando de Pabllo Vittar, né, a drag queen mais famosa do planeta, sim, inclusive que tava cantando com a chela, menina. Pois então, ah, que bom, chegamos. É isso. Agora, dessa vez a Pabllo foi longe demais, não foi? Como diria aí o presidente de vocês, enfim. Pois é, em números, né, nas redes sociais, ela já ultrapassou a RuPaul, né, há muito tempo, por isso que ela é mais famosa. Ela foi convidada pro programa da MTV chamado MTV Vist. E aí, um trecho dessa entrevista viralizou na última semana também. Lá nesse programa, a Pabllo, ela contou que ela ficaria, também, a lingona, né, ficaria com o ex-BBB ao Arthur, né, Aquele, aquele meio bobo lá que ficou com a menina, né, com a chiquitita, né, a Carla Dias. Pois então. Só que ela foi além, né, porque Dona Pabllo foi além do aí. E ainda disse que o Arthur tava dando mole pra ela, já tinha era tempo no direct. E que se ele quisesse, era só chegar. Abre aspas. Não vou mentir, falo mesmo, então, Arthur, já vou falar aqui. Se quiser me pegar, venha com tudo, porque não estou nem aí. Quero mesmo, fecha aspas. Acontece que, quem não gostou nada dessa brincadeira aí, foi o próprio Arthur. E aí deu treinta, né, obviamente. Abre aspas. Fica uma coisa bem distante, um abismo, eu elogiar e pegar a pessoa. Querer algo com a pessoa. Então, parem de show. Parem de bobeira. Fecha aspas. Eu já fiquei sabendo das histórias desse Arthur, né, que infelizmente não posso contar publicamente por motivos de o processo vem. Mas assim, foi de uma fonte lá do Espírito Santo. Então, ele é que tá fazendo show. Mas enfim, né. Agora, muita gente começou a questionar a sexualidade dele mais uma vez, né. Até hoje é um grande mistério. Hétero, bi, não sabemos. Aliás, fica a pergunta, quem é alguém hétero em 2022? Não sabemos também. O Arthur, ele ficou boladíssimo, ficou revoltos com essa história toda. E aí ele diz o seguinte, abre aspas. Se fosse o contrário, eu queria ver. Fecha aspas. Ele falou isso aí tentando explicar que se fosse ele, né, que ele tivesse exposto lá essas mensagens, geral estaria atacando o cara. Eu acho que sim. É uma tempestade de copo d'água, com certeza. Né? Quarta série. Até porque é o que eu disse. Quem é hétero em 2022, né, menina? Aliás, eu vou até trocar essa frase, porque muita gente vai se ofender nos comentários. Então, eu vou trocar. Pra que ser hétero em 2022? Né? Tantas opções, tantas oportunidades. É sobre isso. E tá tudo bem, né, literalmente. Enfim. Mas agora, aproveitando o tema Páscoa, vamos falar sobre uma gafe aqui. Grafe é ótimo, né? Sobre uma gafe cometida por William e Kate na Páscoa de 2018. Por que a gente tá falando sobre isso? Porque não teve 2021, né? Mais uma. 2022 agora, né? Mais uma vez. Pois então, quem relembrou essa história aí foi o site Metrópolis, né, inclusive. Então, segundo essa matéria dos fofoqueiros lá do Metrópolis, durante o tradicional evento de Páscoa, né, lá de 2018, que a rainha, inclusive, não pôde comparecer mais uma vez agora, em 2022, por quê? Ou tá flopando em tudo, né? Porque a gente, quem foi o rei que a gente falou que não ia também comparecer? Foi a família da Espanha, né? Toda tretada também. Todo morindo do inferno, né? Ninguém mais tem condição de, num negócio de Páscoa, pra celebrar o que é a Páscoa. Eu já esqueci. É a ressurreição, né? Pois é a ressurreição do corpo de crime. Ninguém pode mais, porque todo mundo é calacrado no pecado. É sobre isso. A Betinha não foi, né, porque ela tá no pecado. É porque ela tá se guardando a saúde dela pro jubileu. É por isso que o povo não quer que ela fique se expondo demais, né? Porque ela tem que tá viva pro jubileu. Enfim. Lá em 2018, Kate e William ficaram presos no trânsito. E aí, o que aconteceu? Na época, a Kate tava grávida do príncipe Louis, e os dois, eles tinham acabado de voltar de uma viagem que eles fizeram lá pra visitar a família da Kate. Então, eles tiveram que entrar meio que escondido ali no evento. Daí, mas Betinha é o nosso ícone e fingiu o costume. E seguiu como se nada tivesse acontecido. E onde tá a gafe? A gafe é que ninguém podia chegar depois da rainha. A rainha tinha que ser a primeira pessoa a chegar. E aí, as pessoas chegavam junto dela. Quer dizer, as pessoas tinham que chegar antes, junto com Betinha. Depois de Betinha, aí não pode mais chegar. Porque aí já é uma... Imagina, né? A rainha chegou e as beldades não chegaram. Pois é. Aliás, uma outra gafe também quebrada por dona Kate aconteceu há pouquíssimo tempo. Inclusive, segundo o Metrópolis também. Porque durante a turnê no Caribe, ela acabou comendo um prato lá que... Prato típico, né? Que leva frutos do mar. Eu já comentei aqui no canal que fora da Inglaterra, eles não podem comer frutos do mar. Eles falam que é pra evitar uma intoxicação alimentar. Tem pra mim que é um pouco de xenofobia. Mas assim, vamos partir desse princípio, né? Tá bom, então o que é o caçório alimentar? Pois é. Principalmente nas turnês que eles fazem, né? Então, imagina se aconteceu o pior. Seguindo por essa... Seguindo por essa linha de raciocínio. Enfim. Quantos dias de atraso que pode acontecer? Pode acontecer uma catástrofe. Se bem que essa catástrofe eles até salvassem. Essa última turnê foi um desastre. Enfim. Kate Maravilha foi lá, afrontou e comeu, menina. Lá num dos países da Tarninha aí. A gente vê no quanto ela faz essas coisas, né? Sempre afrontoso, não tá nem aí, né? Capricórnio. Capricórnio é a cabeça dura, minha filha. Ele faz as coisas que ele quer e pronto, acabou. E ninguém não adianta, né? Enfim, a gente, obviamente, vamos passar. A gente vamos. Meu Deus, o português mandou um caminhão de beijos, né? Nós, obviamente, vamos passar todos os panos. Hoje tá difícil, hein? Todos os pães também, né? Se ela quiser, pães, tudo. Todos os panos, todos os panos, paquete maravilha. Porque quem não quer roua, né? Pois então, menina, é isso. Que atire primeiro o enroladinho de camarão. Que não foi feito lá também, né? Porque não deve ter também, né? Enfim, deve ter os fish and chips. Que é um negócio que não tem gordo de nada. Você já já comeu? Não tem gordo de nada. É um frango empanado, um frango, ó. É um peixe empanado com gordo de nada. Com as batatas fritas que não tem nem sal. Mas, enfim, eles acham isso. Uau, isso é maravilhoso, né? E acho chique ainda. Fala, não, não, como eu chupisco de chips. Aí tu vai ver e fala, ah, é isso, né? Meu Deus. Uau. Enfim, antes de sair, deixa o seu like. E inscreva-se pra receber notificações de tretas novas. Assim que elas são postadas, um beijo, um queijo e até a próxima.